Que lindo dia para ir para a escola Só que cara, está muito cansativo no todo isso Sabe, sinceramente eu odeio a escola Olha, olha só hoje é o último dia de aula Vamos ouvir a aula do professor Rendelo Olá professor Rendelo, o que farás? Olá, eu irei Olá, eu irei dar uma ótima aula hoje Vai lá, quente aqui Ok professor Rendelo Por favor, dê uma ótima aula professor Não esquente Duas horas depois Nossa professor, que linda aula de como construir casas de clippers Esponjas e avóvoras Oh, e olha só os mobs mais badalados Olha só, até o Gutim está aqui Que linda aula professor Ramires Vamos ver o que tem nesse baú Que coisas mais úteis professor Ramires Que lindas coisas Que lindas coisas Olha, parece até minha casa Mamãe, papai, voltei de férias Casa louca Oh, agora eu tenho que voltar para a escola Professor Ramires Que bela aula o senhor fez hoje De nada Por favor, acenda os sinos da badala Ok, professor Férias, yeeey Finalmente férias da escola chata que eu tanto odeio Olha só, até bugou Que lindo bug seria isso Eu vou voltar para minha casa Uhul, minha casa Que linda a casa Um certo alguém deve ter destruído a porta Mas eu não estou nem aí agora Porque eu estou gravando Pronto Que bela a casa agora também E eu vou sinceramente comer um lindo bolo Nyame, nyame, nyame Então galera Se vocês tiverem gostado desse vídeo Deixem o like Por esse machínima de férias E sinceramente Eu queria tanto que essas férias chegassem logo Porque escola chata é essa, hein E sinceramente Minecraft é um jogo que entendia muito construir Então por isso eu demorei bastante Eeeh Férias de senhoras Eeeh